DJ Crivinho Esse sim faz a festa O que eu tô fazendo com tua presença Eu sou o vaso mais amado, amazente Não faz sentido estar acostado Eu não sigo pra decoração Tua presença é o que eu mais desejo Se estou achado pode me quebrar É que eu não tiro pra decoração Eu quero carregar a tua alça O azeite não acaba E se tem vaso tem azeite Eu não preciso estar exposto Eu só quero ser cheio, cheio O azeite não acaba E se tem vaso tem azeite Eu não preciso estar exposto Eu só quero ser cheio, cheio Cheio, cheio Cheio, cheio Eu quero carregar a tua alça O azeite não acaba E se tem vaso tem azeite Eu não preciso estar exposto Eu só quero ser cheio, cheio O azeite não acaba E se tem vaso tem azeite Eu não preciso estar exposto Eu só quero ser cheio, cheio E eu nunca encontrei ninguém mais eu Nunca me senti tão completo De crescer do céu e a terra inteiro Eu quero, cheio Eu nunca encontrei ninguém mais eu Nunca me senti tão completo De crescer do céu e a terra inteiro Eu quero, que eu Eu quero, quero Eu quero, quero O azeite não acaba, se tem vaso tem azeite Eu não preciso estar exposto, só quero ser cheio Eu não preciso estar exposto, só quero ser cheio